Está começando mais um vídeo aqui do nosso canal, se vocês não são inscritos vai lá, se inscreve e hoje eu estou em clima de Brasil, de seleção brasileira, já estamos no clima da Copa do Mundo se Deus quiser, esse ano a gente leva a Copa do Mundo, então vamos torcer para o nosso menino Ney mas antes, o que vocês tem que fazer? Se inscrever nesse canal aqui, porque eu estou trazendo muito vídeo top para vocês beleza? Galera, olha só o que eu quero mostrar para vocês hoje aqui mais algumas casas sendo levantadas, sendo construídas, iniciadas então, aqui fica a fase nova do loteamento, nova em Daial então aqui a gente já tem alguma coisa em obra, pena que eu não consegui pegar todos os estágios aqui para vocês mas, olha, já foi colocado fósfiltro, foi feito também a terraplanagem já, então foi deixado tudo já ok para começar a construir lembrando, terraplanagem é bastante importante pessoal, quando vocês vão começar a construir, a se atentar para economizar depois na parte de obra, de fundamento, esse tipo de coisa na terraplanagem, tu cuidando com isso, cara, vocês tem uma vantagem muito grande quando fazem uma construção, tanto para vender, como para moradia própria, tá? então, ó, aqui ó, já foi feito os buracos das sapatas, feitos os preenchimentos tá? Então aqui ó, ai, eu não lembro quantas casas vai dar aqui, tá pessoal? mas aqui ó, vai dar tudo casa, aí ó, na faixa, tá? Na faixa de 210 mil, por aí, tá? só para vocês terem mais ou menos uma ideia, ó, então já está tudo esquadrejado aqui e o legal de fazer casas assim ó, tudo muito próximas, né? que tu acaba economizando, por exemplo, em transportar material, esse tipo de coisa tu consegue deixar tudo muito perto, tá pessoal? ó, ai lá embaixo vão ter duas, aqui mais duas, ali em cima mais duas aí vão ter mais casas ali embaixo, tá? ó, até aqui ó, deixa eu ver aqui ó, se não tem nenhum fio aqui isso, ó, então o que que acontece? só para vocês terem uma ideia, ó, aqui ó, é feito terraplanagem, né? então é deixado tudo na terraplanagem não tem nenhuma com buraco aberto aqui, né, das sapatas, não não, infelizmente não vai ter, tá? mas aí tu faz a terraplanagem, depois abre os buracos das sapatas faz o preenchimento com ferro, esse tipo de coisa, tá? então as casas aqui ó, são tudo muito próximas para a gente otimizar tempo, tá? principalmente dos pedreiros aí, para estar ajudando eles também né, porque eles merecem, tá? ó, e aqui ó, aí depois desse estágio aqui ó, de feito preenchimento o que que a gente faz aqui ó, eita! ó, o que que a gente faz? Laje piso tá? então ó, olha só como é que fica tá? lembrando que essas casas aqui ó, elas vão ser tudo de um quarto, tá? elas não vão ser maiores, porque gente do céu tá difícil para a gente chegar no custo das obras para conseguir ajudar as pessoas, tá? meu, vocês não fazem ideia só que ó, em contrapartida vai ser um quarto já estudado o projeto para fazer ampliação né e ó, passagem na lateral só que o terreno vem até aqui atrás ó eu não sei exatamente porque como foi tirado o piquete aqui mas mais ou menos pessoal ó aqui assim ó, então esse espaço todo de terreno ainda vai ter, vai ficar enorme tá? bem grande mesmo tá? então, vai ter bastante casa aqui só que isso, deixa eu contar o segredo para vocês é uma passadinha, tá? não tem choro é muito rápido então, foi concretado olha não sei não, se não foi quinta-feira ou sexta, tá? é, já tá, já tá seco então ó, como é que fica, tá? e aqui na frente né, ó se faz os ferros tá vendo? então, isso que é o legal de tu ter uma obra muito próxima, né? e ó aqui é a ferragem das sapatas, tá vendo? então ó quanta coisa né, que tem que ter uma obra é muita coisa, tá pessoal? então assim, é um trabalho como a gente costuma dizer muito artesanal hoje, né? a gente tá estudando possibilidades eita, quase que eu caí gente a gente tá estudando possibilidades, né? de ver outros tipos de construção pra tentar diminuir né, essa mão de obra muito artesanal né? pra tentar economizar também pra otimizar tempo mas vocês sabem, né? não é fácil tá? então galera e aí? vocês acham que vai dar boa essas casas aqui? vocês comprariam casas de um quarto? vai ficar que nem aquelas casas vou colocar aqui em cima no card, né? pra que vocês que não viram o tour mas vai ficar basicamente igual a essas casas tá? então espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal valeu galera! tchau! 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 tchau!